fala fala aí galerinha quem tá falando é o tio faz cama queen e hoje o review de duas custos do samuca e do next gen da rostiz então bora começar o vídeo primeiro vou mostrar o samuca essa custo acabei de fazer então vamos mostrar a review tem o para choque dele aqui os faróis a logo da rede rede aqui do lado e trade negocinho lá da capa do hawingas negócio branco aqui e número 9 aqui atrás ok rede rede e aqui em cima eu coloquei o número 9 e o nome do piloto samuca sam aqui atrás coloquei os faróis traseiro olha aqui ó farol esquerdo e o farol direito agora o lado direito do carrinho e trade negocinho aqui o branco aqui e o número 9 o olho dele as papas pretas e olhos azuis então esse foi o review do samucação agora vamos falar com o next gen da rostiz aqui tem um capô dele o detalhe laterais o aerofólio dele o número aqui o outro lado aqui os olhos e se tem aqui era a primeira versão do gustavo na minha série para quem é descrito nessa época vai saber que era o gustavo ele era patrocinado pela fiberfuel já que eu não tava usando mas ele fazer a canção do lugar na agenda rostiz então é deixe nos comentários o nome desse carrinho aqui porque você ainda é pra nome e o que eu mais gostava esse homem escolhido por carrinho esse aqui ó escolha o nome pra ele mas enfim essa foi a review espero que teve que tenha gostado não esquece de deixar o like inscrever no canal e ativar o sininho fui até o próximo vídeo